Eu sou o Daniel Damiani, sou professor de Sociologia da Rede Estadual, dou aula aqui em Porto Alegre e estou aqui, nesse sábado, na mobilização em defesa da democracia pelo direito de Lula ser candidato. Esse é o golpe dentro do golpe, com data marcada para acontecer dia 24 de janeiro. Estamos com todos os brasileiros e todos os democratas de todo o mundo mobilizados de olho nesse julgamento e na defesa do direito de Lula ser candidato. Eleição sem Lula é fraude. Legenda Adriana Zanotto